Bem-vindos a mais um vídeo aqui Oi E aí galera Bem-vindos a mais um vídeo aqui De onde eu vou mostrar todas as minhas isquinhas A primeira isquinha foi essa A segunda é essa A primeira é essa A quarta é essa aqui que eu achei muito bonitinha E muito bonitinha E até aqui E de novo E também A primeira é Tchau E aí